Serra Arlindo, o danadinho dos teclados Essa menina usa saia bem curtinha, chega agitando o povão Dançando com o Zé do Arlimo, suingando, requebrando, rebolando o cocodão Pisando com o Zé do Arlimo, pega fogo no salão Nos pega e seca, cansa de corpo colado Alando coxa com coxa, só pra me deixar pirado Não rala, enrola, se duas pernas tremer Ela toma paradinha e me diz que quer beber Ela diz que quer beber Essa menina é tudo que eu mais quero Só quer ficar parado em carro zero Mas eu prefiro vender meu carro antigo Pra comprar o carro novo pra ela ficar comigo Essa menina usa saia bem curtinha, chega agitando o povão Dançando com o Zé do Arlimo, suingando, requebrando, rebolando o cocodão Pisando com o Zé do Arlimo, pega fogo no salão Nos pega e seca, cansa de corpo colado Alando coxa com coxa, só pra me deixar pirado Não rala, enrola, se duas pernas tremer Ela toma paradinha e me diz que quer beber Ela 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 diz que quer beber Certo Arlindo, o canadinho dos teclados A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com sorrigado, dançando o forró Se for quando é dormindo aí o trem fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com sorrigado, dançando o forró Se for quando é dormindo aí o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Aprevejada gosta de andar pela cidade Curtindo balada em plena madrugada Com a mulherada dançando o forró Se for quando é dormindo aí o trem fica melhor Aprevejada gosta de andar pela cidade Curtindo balada em plena madrugada Com a mulherada dançando o forró Se for quando é dormindo aí o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Consolidado, dançando o forró Se for com a tua vida e o trem fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Consolidado, dançando o forró Se for com a tua vida e o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Tchau, tchau. Você é uma bandida, quem não sabe o que é amar Foi entrar na minha vida, só pra me fazer chorar Se tudo que eu mais queria, era ter o seu amor E o que era só minha, mas por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Fui entrar na minha vida, pra ferir meu coração Ei, ei, você não vale nada não Fui entrar na minha vida, pra me matar de paixão O que você fez comigo, foi um crime sem tamanho Mas você está perdida, vou destruir os meus sonhos Pois você vai ser julgada, não tem nada sem perdão Depois vai ser procurada, vou roubar meu coração Ei, ei, você não vale nada não Fui entrar na minha vida, pra ferir meu coração Ei, 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 você não vale nada não Fui entrar na minha vida, pra me matar de paixão Você é uma bandida, quem não sabe o que é amar Foi entrar na minha vida, só pra me fazer chorar Foi entrar na minha vida, só pra me fazer chorar Se tudo que eu mais queria, era ter o seu amor Fui entrar na minha vida, só pra me fazer chorar Ei, ei, você não vale nada não Fui entrar na minha vida, pra ferir meu coração Ei, ei, você não vale nada não Fui entrar na minha vida, pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Fui entrar na minha vida, pra me matar de paixão Certo Arlindo, o danadinho dos teclados Alô, por favor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso me perdoar Já faz tanto tempo que você me deixou Já faz tanto tempo que você me deixou Você jogou fora os carinhos meus Tentei ser legal Tentei ser legal, sempre me deimar Alô, por favor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso me perdoar Alô, por favor, fale comigo 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 Mão pra cima, entra no clima E vem dançando o revolado, é só no revolado Mão pra cima, entra no clima E vem dançando o revolado, é só no revolado Porque galera nessa dança não quer o ninguém parado É só no revolado, é só no revolado, é só no revolado É só no revolado, se entra na dança e se balança e deixa o copinho suado É só no revolado, é só no rebola, parou pro quê, por quê, parou Rebola meu amor, rebola, 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 rebola meu amor Parou pro quê, por quê, parou Rebola meu amor, rebola, rebola, rebola meu amor E sem cair na chuva você tem que se molhar E se entrar na dança você vai ter que dançar Quando o Zé do Arrindo toca você vai ter que dançar Por isso eu quero ver essa galera rebolar Rebola, rebola, vai ter que 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 rebolar Mão pra cima, entra no clima E vem dançando o revolado É só no revolado Mão pra cima, entra no clima E vem dançando o revolado É só no revolado Mão pra cima, entra no clima Mão pra cima, entra no clima Você veio como um sonho em minha direção Ficou como tatuagem dentro do meu coração Faço o dia reclamando se ouvir a sua voz Lembrando os bons momentos que existiram entre nós Entre nós A saudade no meu peito Nem consigo respirar Se você não volta logo O coração pode parar A saudade no meu peito Nem consigo respirar Se você não volta logo O coração pode parar Faço o que quiser Mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser Mas eu não ligo Porque amo você Faço o que quiser Mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser Mas eu não ligo Porque amo você Amo você Amo você É minha direção É minha direção Ficou como tatuagem dentro do meu coração Faço o dia reclamando se ouvir a sua voz Lembrando os bons momentos que existiram entre nós Entre nós A saudade no meu peito Nem consigo respirar Se você não volta logo O coração pode parar A saudade no meu peito Nem consigo respirar Se você não volta logo O coração pode parar Faço o que quiser Mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser Mas eu não ligo Porque amo você Faço o que quiser Mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser Mas eu não ligo Porque amo você Amo você Música 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 Zé Duarlindo O danadinho dos teclados Zé Duarlindo Tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira Amor e a dama de suor Zé Duarlindo Tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira Amor e a dama de suor Música Música Rebola aqui Ouvindo toque da zampona Ouvindo toque dos teclados Quero ver você dançar Rebola aqui Ouvindo toque da zampona Ouvindo toque dos teclados Quero ver você dançar Rebola aqui Ouvindo toque da zampona Ouvindo toque dos teclados Quero ver você dançar Zé Duarlindo Tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira Amor e a dama de suor Zé Duarlindo Tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira Amor e a dama de suor Música Zé do Arlindo, o danadinho dos teclados Zé do Arlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira molhada, maniçoou Zé do Arlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira molhada, maniçoou Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver vocês dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver vocês dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver vocês dançar Zé do Arlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira molhada, maniçoou Zé do Arlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Zé Duarlido tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Zé Duarlido tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver você dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver você dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver você dançar Zé Duarlido tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Zé Duarlido tá tocando pra quem gosta de forró Voltei cair na pagodeira, amor de uma dama do seu amor O danadinho dos teclados Já é madrugada, tô aqui sem sono, coração quebrado Nesse desatino, afoga nas mágoas, todo e machucado Sem ele é costume, eu choro de tristeza, morrei de saudade Por isso é coberto, grito o nome dele e acordo a cidade Por isso é coberto, grito o nome dele e acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu asas Eu vou beber de novo, eu tô pensando nela Se eu não esquecer, sei que vou morrer, meu amor por ela Já é madrugada, tô aqui sem sono, coração quebrado Nesse desatino, afoga nas mágoas, todo e machucado Sem ele é costume, eu choro de tristeza, morrei de saudade Por isso é coberto, grito o nome dele e acordo a cidade Por isso é coberto, grito o nome dele e acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu asas Vou beber de novo, eu tô pensando nela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu asas Vou beber de novo, eu tô pensando nela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Zé do Arlindo, o danadinho dos teclados Olha que eu fiz esse swing só pra ver você dançar Na nova dança que chegou para ficar Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Vem nesse swing que balança, bonitão Vai, remexe no balanço, bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho Que é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Vai, remexe no balanço, bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho Que é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe eu vou ensinar você Vai remexendo, balançando bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova você tem que aprender Se você não sabe eu vou ensinar você Olha que eu fiz esse swing só pra ver você dançar Na nova dança que chegou para ficar Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Vem nesse swing que balança a bondidão Vai remexendo, balançando bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova você tem que aprender Se você não sabe eu vou ensinar você Vai remexendo, balançando bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova você tem que aprender Se você não sabe eu vou ensinar você Vai remexendo, balançando bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova você tem que aprender Se você não sabe eu vou ensinar você Vai remexendo, balançando bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova você tem que aprender Se você não sabe eu vou ensinar você Vai, remexe, do balanço, vem do tronzinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Santo Arlindo já chegou e tá cantando E a galera vai chegando e vai dançando No mexe, mexe tá gostoso pra danar Eu quero ver todo mundo chamegar Toda a galera tá voltando pra quebrar Rebolando, suingando, requebrando sem parar Toda a galera tá voltando pra quebrar Rebolando, suingando, requebrando sem parar Requebra, requebra, requebrando sem parar Rebola, rebola, rebolando até o chão Requebra, requebra, requebrando sem parar No quebra, quebra todo mundo vai dançar Santo Arlindo já chegou e tá cantando E a galera vai chegando e vai dançando No mexe-mexe tá gostoso pra danar Eu quero ver todo mundo chamegar Toda a galera tá voltando pra quebrar Rebolando, suicando, requebrando sem parar Toda a galera tá voltando pra quebrar Rebolando, suicando, requebrando sem parar Requebra, requebra, requebrando sem parar Rebola, rebola, rebolando até o chão Requebra, requebra, requebrando sem parar No quebra, quebra todo mundo vai dançar Rebola, rebola, rebolando sem parar Requebra, requebra, requebrando até o chão Rebola, 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 não sei parar Santo Arlindo que chegou para cantar Requebra, 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 não sei parar Rebola, rebola, rebolando até o chão Requebra, 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 não sei parar No quebra, quebra, todo mundo vai dançar Rebola, 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 não sei parar Requebra, 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 não sei parar Rebola, 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 não sei parar Santo Arlindo que chegou para cantar Cervo Arlindo O danadinho dos teclados Amigo Sente aqui Peça uma bebida E vamos conversar Acho que estou devendo O que está acontecendo Eu preciso lhe falar Se eu cruzei o seu caminho Foi acaso o destino E que vai me escutar Amigo Meu irmão Prepare o coração E ouça o que aconteceu Eu me apaixonei por alguém E você a ama também Amigo, perdoe por favor Mas hoje ela é teu amor E o nome dela sou eu Tudo bem Só me resta esquecer Se ela mesma foi que escolheu você É porque nada Nada, nada Mas restou Do nosso amor Vai ser difícil Mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta Nem um pouco mais de mim Sua atitude foi sincera Meu amigo Por isso eu digo Fique com ela Eu sou amor pra ela Meu amigo Meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Fique com ela Dê o seu amor pra ela Meu amigo Meu irmão Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Não há nenhum segredo Não há nenhum segredo Certo Arlindo O danadinho dos teclados Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco E ainda Me aceitar Deveria te esquecer E outro sonho Procurar Mas perto de você Meu coração Não quer saber de nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa lua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco E ainda Me aceitar Deveria te esquecer E outro sonho Procurar Mas perto de você Meu coração Não quer saber de nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa lua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Mais perto de você Meu coração Meu coração Não quer saber de nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir A uma deusa lua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Digo a você Te amar é muito fácil Te admiro intensamente Quando olho no teu rosto Fico tonto Fico louco Penso no amor da gente Te amar é muito fácil Te admiro intensamente Quando olho no teu rosto Quando olho no teu rosto Fico tonto Fico louco Penso no amor da gente Nosso amor É um paraíso Você é o que eu preciso É a ponte do prazer Você é a inspiração Vem amor Me dê a mão Eu só quero amar você Mulher amada Mulher querida Eu preciso te falar Quando deito penso em ti Você é que eu escolhi Eu nasci pra te amar Mulher amada Mulher querida Eu preciso te falar Quando deito penso em ti Você é que eu escolhi Eu nasci pra te amar Te amar é muito fácil Te admiro intensamente Quando olho no teu rosto Fico tonto Fico louco Penso no amor da gente Nosso amor é um paraíso Você é o que eu preciso É a ponte do prazer Você é a inspiração Vem amor Me dê a mão Eu só quero amar você Mulher amada Mulher querida Eu preciso te falar Quando deito penso em ti Você é que eu escolhi Eu nasci pra te amar Mulher amada Mulher amada Mulher querida Eu preciso te falar Quando deito penso em ti Você é que eu escolhi Eu nasci pra te amar Mulher amada 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 Há uma coisa que fala delicadamente Um olhar loucamente Quando a gente sente uma louca paixão Ela chegou, eu também revirou meu pensamento Eu sonhei com lindos momentos Quando toquei na sua mão Ela me deixou um sorriso e então se foi Fiquei meio perdido sem saber se depois Reencontraria em outra ocasião Quero lhe dizer o que sinto, abre meu coração Não quero perder tempo, quero ter seu amor Amanhã bem cedo eu vou pegar o avião Ah, ela tem um olhar de pantera O rosto fresco na primavera E no corpo o calor de verão Ah, deu seu amor quem me dera Deu poder de domar essa fera E ser o dono do teu coração Ela me deixou um sorriso e então se foi Fiquei meio perdido sem saber se depois Reencontraria em outra ocasião Quero lhe dizer o que sinto, abre meu coração Não quero perder tempo, quero ter seu amor Amanhã bem cedo eu vou pegar o avião Amanhã bem cedo eu vou pegar o avião Ah, ela tem um olhar de pantera No rosto fresco na primavera E no corpo o calor de verão Ah, deu seu amor quem me dera Deu poder de domar essa fera E ser o dono do teu coração Ah, ela tem um olhar de pantera No rosto fresco na primavera E no corpo o calor de verão Ah, deu seu amor quem me dera Deu poder de domar essa fera E ser o dono do teu coração Céu Arlindo, o danadinho dos teclados Essa noite eu sonhei com meu grande amor Estava tão bonita e sorriu pra mim Falando baixinho me pediu perdão Beijou minha boca, apertou minha mão Mas quando acordei Estava sozinho na solidão Falando baixinho me pediu perdão Beijou minha boca, apertou minha mão Mas quando acordei Estava sozinho na solidão Estava sozinho na solidão Não pude conter a minha vontade Parecia verdade a que me dera Que ela estivesse aqui nesta hora Para não sentir o que eu sinto agora Longe de você Essa paixão me devora Que ela estivesse aqui nesta hora Para não sentir o que eu sinto agora Longe de você Essa paixão me devora Cheio de saudade Abre a janela Olhe pra cidade Pra ver se via ela Mas não avistei ninguém A cidade inteira dormia Eu sozinho pensando em alguém Sufocado naquela agonia Meu coração vai além Que alimenta aquela fantasia De pensar que um dia ela vem Trazer de volta a minha alegria A minha alegria A minha alegria A minha alegria Ela já se acostumou A fazer o que vem quer de mim Apaixonado como estou Tenho mesmo é que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Ela chega Com aquele seu olhar Vadio Feito uma fera No cio Me enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo o escravo Do seu coração Ela já se acostumou A fazer o que vem quer de mim Apaixonado como estou Eu tenho mesmo é que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar Vadio Feito uma fera No cio Me enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo o escravo Sou mesmo o escravo Do seu coração Ela chega Com aquele seu olhar Vadio Feito uma fera No cio Me enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo o escravo Do seu coração Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo o escravo Do seu coração Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo o escravo Do seu coração Sou mesmo o escravo Para você O pegá Eu faço Que ela quer Eu que eu Eu faço Eu faço Legenda Adriana Zanotto